O programa Saber Direito desta semana é com a professora Jéssica Ferracioli. O curso é sobre direito penal com enfoque no tráfico de pessoas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br Olá telespectadores da TV Justiça, me chamo Jéssica Ferracioli. Sou professora especialista em direito penal e advogada criminalista. Bem-vindos ao Saber Direito. Hoje será a nossa segunda aula sobre o tema dedicado a esta semana que trata-se do tráfico de pessoas. Na primeira aula do nosso curso, estudamos a evolução histórica do tráfico de pessoas, analisando-se o desenvolvimento da legislação nacional brasileira e sua evolução no ordenamento jurídico, principalmente com enfoque voltado ao Código Penal e a evolução dos tratados internacionais que trataram sobre o assunto ao longo da história. Bom, a aula de hoje é dedicada à análise da definição de tráfico de pessoas constante no protocolo adicional da Convenção de Palermo referente ao tráfico de pessoas e que remonta um cuidado especial às crianças e aos adolescentes. Vejamos a definição. Para os efeitos do presente protocolo, a expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento, o acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça, ao uso da força ou outras formas de coação ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega de aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, à servidão ou à remoção de órgãos. O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na linha A do presente artigo, será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na linha A. O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de uma criança para fins de exploração serão considerados tráfico de pessoas, mesmo que não envolvam nenhum dos meios referidos na linha A do presente artigo. O termo criança significa qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos. Bom, a definição incerta no protocolo adicional é composta por três elementos. A ação, os meios comissivos e a finalidade. Para tanto, será considerado crime de pessoas no âmbito do protocolo adicional aquele delito, aquela situação que estiver presente, pelo menos um elemento da ação, um elemento do meio comissivo e a finalidade de exploração, seja ela qualquer modalidade de exploração, podendo versar sobre a exploração sexual, a exploração laboral, a extração de órgãos, tecidos e células humanas, as adoções ilegais, casamentos forçados, a exploração da mendicância ou qualquer finalidade degradante. Bom, vejamos a análise então dos elementos da definição de tráfico de pessoas. O recrutamento é a conduta entendida como forma de atração da vítima realizada pelo traficante. em geral, esse recrutamento se dá por inúmeras formas. Ocorre especialmente nos países de origem, bem como o transporte e a transferência, como veremos no decorrer das nossas aulas. portanto, como formas de recrutamento, a organização criminosa se utiliza de propagandas veiculadas pela internet, da captação por ex-vítimas ou se utiliza de agentes comissionados que ganham por vítima recrutada e que trabalham especificamente na fase de recrutamento. Então, o recrutamento no âmbito do crime de tráfico de pessoas possui um significado muito peculiar. Por quê? Por quê? Nesta fase, nesta ação de recrutamento, será exercida o engodo, será exercido o convencimento para o quê? Obter a finalidade que é a exploração ou algumas formas de exploração para o agente. Já o transporte, e a transferência, sujeitam-se àquelas situações em que há o traslado da vítima de tráfico de pessoas, geralmente dos países de origem, países em que elas residem e passando pelos países de trânsito, mas não necessariamente e chegando até o país de destino aonde será o objeto de exploração, onde se produzirá a exploração. A distância geográfica é relativa, então, poderá ser tanto transnacional de um país para o outro passando por um ou mais países quanto interestadual, dentro dos estados nacionais, entre um estado a outro, por exemplo, recrutam-se meninas que serão sujeitas à exploração sexual no Amazonas, no estado do Amazonas para servirem como objeto de exploração aqui em Brasília ou em São Paulo. Outro exemplo, recrutam-se bolivianos que serão trazidos até São Paulo para trabalharem em fábricas de costura sob condições subhumanas de trabalho e que ficam instalados geralmente nas fábricas aonde residem e executam sua mão de obra laboral no mesmo espaço. Portanto, esse trânsito ou esse deslocamento pode se dar por inúmeras formas de transporte, desde a pé até por automóveis, em boleias de caminhão, em ônibus ou por barcos ou por avião ou por trem. Isso tudo dependerá da rota a ser eleita pela organização criminosa e da distância entre o trajeto de origem, o local de origem e o de trânsito. Ainda nesse sentido assinala a Organização Internacional de Imigração que é necessário o desenraizamento da vítima do seu núcleo sócio familiar. Portanto, a vítima tem que ser retirada do ambiente em que ela reside, em que ela se sente segura, em que ela encontra abrigo e deslocada para outro ambiente aonde será objeto de exploração. Essa retirada do ambiente sócio familiar da localidade onde ela reside serve justamente para torná-la vulnerável e suscetível às formas de exploração sexual que ela será submetida. Assim, já no local de destino haverá o alojamento o acolhimento das vítimas de tráfico de pessoas. Esse local será o pouso, será o ambiente aonde se desenvolverá a exploração, seja ela qual modalidade for sexual, laboral, já no local de destino. Nesse local, o traficante exercerá completo e absoluto domínio sobre a vítima em razão dela estar afastada do seu seio familiar, do seu núcleo socioeconômico, núcleo sócio familiar, enfim, submetendo-se a diversas formas de exploração e aviltamento de sua dignidade. consequentemente, como se vê na seara do tráfico de pessoas, a retirada de um local onde a vítima se sente segura, conhece o idioma, tem afinidade com pessoas, é essencial para o posterior restabelecimento de uma nova relação. a relação que se desenvolverá com o traficante, o agente, o sujeito ativo do crime de tráfico de pessoas. Assim, nós vimos nessa primeira parte que a ação do crime de tráfico de pessoas prevista na definição constante no protocolo adicional relativo ao tráfico de pessoas é composta do recrutamento, transferência, transporte, alojamento ou acolhimento de pessoas. De modo que, para caracterizar o crime de tráfico de pessoas, é necessário que exista pelo menos uma dessas condutas associadas a uma das condutas previstas como meios comissivos, que veremos a seguir, e atrelada à finalidade de exploração. Os meios comissivos, para que se leve a termo a conduta de tráfico de seres humanos e determinam a sua ilegalidade, passam pelo recurso da ameaça, do uso da força, outras formas de coação, rapto, fraude, engano, situação de vulnerabilidade, abuso da situação de autoridade e a aceitação ou entrega de benefícios para se obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra. Em geral, nessa última hipótese de meio comissivo, se trata de um incapaz, de um menor, e a pessoa que tem a sua tutela ou a sua guarda recebe e aceita pagamentos ou outra forma de benefício para consentir que outra pessoa, um terceiro, leve esse incapaz para submeter às formas de exploração já mencionadas. Bom, nos termos do protocolo, caso esteja presente o consentimento da vítima, mas os meios comissivos estejam presentes, qualquer um deles, seja fraude, seja o engano, estará caracterizado o crime de tráfico de pessoas. Então, no âmbito do protocolo adicional, independente de uma pessoa maior de idade capaz consentir ao tráfico de pessoas, exemplificando, uma mulher com maior de 18 anos que esteja com plena capacidade de compreensão, ou seja, maior de idade, não tem nenhuma causa que afete o seu consentimento e decida exercer a prostituição como trabalho laboral e socorre ao tráfico de pessoas, caso exista qualquer tipo de engano quanto as condições de trabalho, por exemplo, é pactuado antes que ela vai receber um valor e ela acaba recebendo metade desse valor, ou ela é submetida a várias horas de trabalho enfim, a partir do momento em que houve a quebra do que foi combinado, esse crime caracteriza o tráfico de seres humanos, independentemente da vítima ter se colocado, ter escolhido exercer a prostituição como forma de trabalho laboral, ter se colocado nas mãos dos traficantes para imigrar a um país como Espanha, por exemplo, ou a Itália, e chega lá, ela é submetida a alguma forma de exploração, trata-se de crime de tráfico de seres humanos. Portanto, esses meios são um reflexo peculiar do que envolve o crime de tráfico de pessoas. E a relação fática que abrange o domínio vítima traficante e que permite exercer o controle absoluto sobre sua vida, em geral, passa pelo pressuposto de desigualdade e miserabilidade que se encontra a pessoa traficada. Então, meus caros, vamos à primeira pergunta da aula de hoje. Olá, professora, meu nome é Yuri Rezende, eu gostaria de saber se há críticas referentes à adoção da definição de tráfico de pessoas presente no artigo 3º, a linha A, do protocolo adicional relativo à prevenção, à repressão e à punição do tráfico de pessoas. Há críticas, sim, em relação à definição constante no artigo 3º do protocolo adicional relativa ao tráfico de pessoas. Por quê? Na época da elaboração do protocolo, houve inúmeras discussões relacionadas a alguns conceitos. De modo que, ao ler a definição constante no protocolo, vemos que tais conceitos não encontram-se definidos nem no próprio artigo 3º em nenhum outro lugar da convenção. Portanto, precisamos recorrer a outros instrumentos internacionais para conceituá-los. Isso se deu em razão aos inúmeros posicionamentos das comissões que se reuniram sob a égide das Nações Unidas para elaboração. Por quê? Principalmente em relação à exploração sexual e o exercício da prostituição como exercício laboral e pelo fato de que muitas mulheres recorrem à prostituição em troca por razões econômicas em troca de dos seus serviços sexuais prestados receberem a remuneração em troca. Então, dentre as principais discussões que envolvem o tema é que a prostituição fere os direitos humanos das vítimas e por tal razão em nenhum momento ela pode ser admitida. No caso, a prostituição fere os direitos humanos da mulher que exerce que elege exercer a prostituição como um meio de sobrevivência. outros entendiam que no âmbito do protocolo deveria ser caracterizado o crime de tráfico de pessoas independentemente de estar presente ou não com sentimento. Então, mesmo estando presente o consentimento deveria estar caracterizado o tráfico de pessoas em razão de saber-se que é muito comum que a pessoa vítima de tráfico de seres humanos advém de grupos vulneráveis. Outro entendimento refere-se ao fato de que o exercício da prostituição devia ser livre e nem deveria estar mencionado na questão do protocolo. Nesse sentido, em razão da definição presente no artigo terceiro, não trazer a definição desses conceitos, exploração da prostituição, da exploração sexual, prostituição de outra, em servidão, trata-se de uma definição vaga, imprecisa e por tal razão em obediência ao princípio da taxa da legalidade que é um colário da taxa de atividade, não pode ser utilizada como definição do crime de tráfico de seres humanos, inclusive no ordenamento jurídico brasileiro. Aliás, o ordenamento jurídico pátrio não elenca a definição de tráfico de pessoas. Bom, voltemos à análise dos meios comissivos. Os meios comissivos são compostos por inúmeras situações. A primeira delas é a intimidação. Trata-se do constrangimento psicológico, da ameaça de causar um mal injusto à vítima. E, portanto, em razão de se sentir ameaçada, não só em relação a si mesma, mas em relação a outras pessoas, porque é muito comum na seara de tráfico de seres humanos que as organizações criminosas mantenham um caderno, um registro, com a identificação de todas as vítimas, local de origem, dados identificadores, e, com isso, utilizam desse conhecimento sobre a vida da vítima para intimidar, intimidá-la a continuar exercendo, permanecendo na situação de abuso. No caso da violência, no tráfico de pessoas, ela pode ser imediata ou mediata. A primeira é dirigida contra a própria vítima de tráfico de seres humanos. A segunda é dirigida à terceira pessoa que a vítima, o coagido, esteja de tal forma vinculado que fica tolido na sua liberdade de ação, autodeterminação e escolha, portanto, permanecendo também na situação de exploração. Portanto, ainda, entende-se no delito de tráfico de pessoas que essa violência não precisa ser resistível, basta que sirva como instrumento para tolher a faculdade de ação da vítima de tráfico de seres humanos. A intimidação é o constrangimento psicológico, ou seja, a ameaça de causar um dano injusto que provoca medo na vítima. Abrange circunstâncias que envolvem a violência moral, a violência sobre terceiros, é conhecida como a vis psíquica, a via psíquica, capaz de dobrar a vontade da vítima. E é muito frequente no tráfico de seres humanos a intimidação em todas as suas modalidades. O engano refere-se à criação de fatos que pode fazer crer a uma pessoa algo que não é certo. No contexto do tráfico de pessoas, trata-se da etapa de recrutamento no qual o traficante estabelece um mecanismo de aproximação direto com a vítima. Ainda, esse mecanismo pode ser indireto por meio de pessoas que conheçam a vítima e, com isso, lograr o aceite na proposta. Essencialmente, o engano traduz-se em falsas ofertas de trabalho, em namoro, como veremos, a presença de muitos agentes denominados como loverboys que se aproximam de vítimas potenciais e seduzindo-as e convencendo a emigrar para outros países para uma vida melhor. Fornece, inclusive, documentos falsos. Chegando no local de destino, a vítima cai nas mãos das organizações criminosas ou é vendida para um prostíbulo. Ainda são prometidos às vítimas, no contexto do engano, melhores condições de vida. E, portanto, o engano não é só utilizado na fase de recrutamento, como também durante o trânsito da vítima até o seu local de exploração. por quê? O objetivo do traficante é manter o controle sobre a vítima durante o traslado para não suspeitar, para não levantar suspeitas sobre esse trâmite. E, ainda, é muito comum que, durante esse traslado, as mulheres sejam sedadas ou drogadas de alguma forma para ficarem inconscientes e, posteriormente, chegar aos locais de exploração. A fraude no contexto de tráfico de pessoas possui muitos significados, mas versa especificamente sobre a manipulação, uma mentira e que faz com que a vítima aceite as ofertas dos traficantes. Assim, é a dissimulação da situação, da verdadeira situação de fato que faz a vítima supor diversa, situação diversa da que realmente é. E, se ela tivesse o conhecimento, se ela tivesse a noção do que, de fato, seria, ela não suscitaria em recusar a proposta feita pelo traficante. Portanto, trata-se da situação que fazenda supor de uma situação real, se realmente ocorresse, não suscitaria a sua repulsa. Então, a fraude e o engano podem se referir geralmente, como eu disse, à natureza dos trabalhos ou aos serviços que a pessoa vítima de tráfico irá executar. Por exemplo, há uma promessa de um trabalho como empregada doméstica, mas é obrigada a trabalhar na prostituição ou em alguma casa de entretenimento. Ainda, há condições em que a pessoa será forçada a realizar o seu trabalho ou prestar serviços por exemplo, há uma promessa de trabalho lícito com permissão de residência e permanência de trabalho em outro país e a remuneração será adequada, ela terá condições de trabalho regulares, mas na realidade não recebe remuneração ou ainda é obrigada a trabalhar um número de horas excessivo sendo privada de seus documentos de identidade, de identificação, passaporte, carteira de trabalho e não tem liberdade ou de movimento e assim ela mantém-se nessa condição de exploração ameaçada com represálias sem conseguir sem conseguir escapar ou ambas as coisas. O rapto pode ser conceituado como a situação, uma subtração da vítima da esfera de proteção legal ou da zona de normalidade jurídica e posteriormente sua incidência em outro local de exploração. então a subtração da vítima se dá não só quando a vítima é removida de um lugar para o outro mas também quando ela em poder do agente é impedida de voltar ao status quo anterior. Vamos a segunda pergunta da aula de hoje. Olá professora o meu nome é Rana Dyer do Monte e eu queria entender o que se entende por especial situação de vulnerabilidade. Especial situação de vulnerabilidade trata-se de uma situação peculiar em que se encontra a vítima de tráfico de seres humanos em que a faz se tornar mais apta mais suscetível a aceitar as propostas fraudulentas ou enganosas feitas por traficantes. Portanto é uma situação em que a vítima se encontra em que ela não tem condições de recusar as propostas oferecidas. Por exemplo numa situação em que o imigrante está ilegal em um país e recebe uma oferta de emprego com permanência, salários, remuneração adequada e condições legais de trabalho. Ou, por exemplo, quando a pessoa encontra-se numa situação de gravidez ou é dependente de drogas ou tem a sua capacidade de compreensão reduzida por alguma forma, seja em razão da baixa escolaridade, seja em razão da pouca idade. nesse sentido, o tráfico, a convenção e o protocolo adicional não conceituaram o que seria a situação de vulnerabilidade. No entanto, quando uma pessoa encontra-se nessa situação, mesmo que ela dê o seu consentimento, esse consentimento passa a ser viciado e, portanto, caracteriza o crime de tráfico de pessoas. Voltando à análise do meio comissivo rápido, entende-se que pode ser conceituado a partir do momento que haja a subtração da vítima da sua esfera legal de proteção ou zona de normalidade jurídica para, posteriormente, ser inserida no contexto de exploração sob o domínio do agente. Ressalte-se que a Lei 11.106 de 2005 revogou os artigos 219 e 220 do Código Penal Brasileiro que versavam sobre rapto violento ou rapto mediante fraude e, portanto, o meio comissivo referente ao rapto deve compreender as condutas de sequestro e cárcere privado previstas no artigo 148 do Código Penal Brasileiro por determinação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no seu artigo 2º parágrafo 2º. Ainda nos meios comissivos interessa definir a coação que é o uso da ameaça ou da força de utilizá-la incluindo algumas formas não violentas ou psicológicas mas não se limita a isso de fato os traficantes exercem a coação como meio de obter o controle da vítima portanto eles ameaçam exercer um dano direto ou pessoal à vítima de tráfico ou afetar outras pessoas familiares entes queridos e a ameaça pode ser conceituada como uma forma de violência moral de intimidação ou manifestação por palavras gestos meios simbólicos com o propósito de causar a alguém dano direto ou indireto momento atual ou futuro esse dano essa ameaça diz respeito à perspectiva de um mal que é tão potente que é capaz de restringir suprimir a vontade da vítima portanto de fato essa ameaça ela não precisa ser séria mas ela deve parecer séria a quem se sente ameaçado e a quem a faz no caso o agente o traficante tenha condições de executar a ameaça ou deve ter a consciência de que tal ameaça produz esse efeito sob a vítima portanto sempre ela é destinada a pessoa que se tem o interesse em constranger a sua liberdade de locomoção própria a influenciar o exercício da vontade e portanto com isso continuar a exploração conforme a vontade do agente por abuso de situação de autoridade entende-se aquela situação em que pode se dar de inúmeras formas mas em geral um agente que tenha uma superioridade hierárquica sob a vítima por exemplo no caso de ser um professor um vizinho ou uma situação laboral ou uma situação de dependência econômica da vítima parentesco convivência doméstica e desse estado ou circunstância o sujeito ativo tira proveito para atingir o seu propósito criminoso sendo um dos meios comissivos mais utilizados pelos traficantes quando deseja explorar alguma criança ou adolescente a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para se obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade pela outra trata-se da mescla dos meios comissivos do abuso da situação de vulnerabilidade e do abuso da situação de vulnerabilidade isso porque porque a vítima ela se encontra numa situação peculiar especial que a impede de reagir ou porque não se dá conta da situação de engano em razão de ter a capacidade reduzida ou inclusive de pela situação em que ela se encontra ser uma pessoa ingênua e portanto cai nas mãos dos traficantes assim conforme eu disse no início da aula é importante sempre destacar que no âmbito do protocolo no caso da pessoa ser menor de 18 anos independentemente da presença desses meios comissivos da ação qualquer uma das ações e a finalidade de exploração sempre estará caracterizado o crime de tráfico de pessoas outro elemento essencial do conceito de tráfico de seres humanos diz respeito ao fim perseguido ou seja a finalidade de exploração que permite diferenciá-lo de outras formas delitivas principalmente o tráfico ilícito de imigrantes portanto como uma forma de escravidão contemporânea esse delito necessariamente passa pela situação de domínio perpetuada pelo traficante logrado por meio dos meios comissivos que supõe um trato humilhante degradante levado a termo por diversas formas e sujeita os seres humanos a diversas formas de exploração sexual laboral extração de órgãos tecidos e células humanas a servidão ou qualquer uma das finalidades degradantes que caracteriza o tráfico de seres humanos ainda importante salientar que depois da fase de recrutamento os seres humanos sofrem diversos danos danos físicos danos psicológicos que se somam violência física psíquica sexual chantagens enganos de todo tipo perpetrados com a finalidade de privá-las da liberdade autonomia de pensamento ação e movimento no entanto tais condutas sempre mostram-se mais frequentes no tráfico de seres humanos voltados para a exploração sexual ou exploração da prostituição de outrem assim conforme disse essa conceituação estabelece que o crime de tráfico de pessoas estará caracterizado quando houver a presença tríplice de cada um dos elementos compostos pela ação meios comissivos e a finalidade de exploração e portanto para aprofundamento e distinção da temática do crime tráfico de pessoas de outras modalidades delitivas é necessário que façamos um breve panorama da distinção entre a imigração ilegal clandestina irregular do tráfico ilícito de imigrantes e do tráfico de seres humanos para que seja feito um aprofundamento no teme estudo e que há claras distinções entre os três fenômenos e que possuem alcances distintos a imigração irregular ilegal ou clandestina não possui definição em nenhum dos protocolos adicionais relativos à convenção de Palermo no entanto trata da violação dos fluxos migratórios promulgadas pelos países geralmente os países de destino para controlar os fluxos migratórios oriundos do movimento internacional e do trânsito internacional entre países conforme eu disse de envio e trânsito ou ambos portanto do ponto de vista da legislação da imigração um Estado nacional pode ou não criminalizar a imigração ilegal irregular ou clandestina por que? porque depende dos conceitos das normas migratórias dessa legislação de imigração de cada país na seara da imigração ilegal não há que se falar em consentimento tampouco organizações criminosas na promoção do ingresso do imigrante por que? em geral o imigrante ingressa no país por vontade própria com recursos próprios com visto de turista e expirado o prazo ele resolve permanecer nesse país de maneira ilegal sob o apoio de redes sociais baseadas na solidariedade ou seja em razão de terem ou uma etnia comum serem do mesmo país serem nacionais conacionais ou religião comum ou ainda ter algum grau de parentesco ou amizade diferentemente do tráfico ilícito de pessoas que tem a sua definição constante em um dos protocolos adicionais relativos a imigração a coibição do tráfico de imigrantes também no artigo terceiro da referida convenção para o efeito do presente protocolo a expressão tráfico de imigrantes significa a promoção com o objetivo de obter direta ou indiretamente um benefício financeiro ou material da entrada ilegal de uma pessoa num estado parte do qual essa pessoa não seja nacional ou residente permanente a expressão entrada ilegal significa passagem de fronteiras sem preencher os requisitos necessários para a entrada legal no estado de acolhimento a expressão documento de viagem ou identidade fraudulento significa qualquer documento de viagem ou identificação que tenha sido falsificado ou alterado de forma substancial para lograr êxito na imigração vamos a terceira pergunta da aula de hoje olá professora meu nome é Dayara Leite e eu gostaria de saber como se desenvolve a relação de domínio entre o traficante e a vítima as condições materiais em que a vítima se encontra faz com que ela busque melhores condições de vida e acabem caindo nos artifícios utilizados pelo traficante para lograr êxito no seu objetivo que é oferecer lucro com a finalidade de exploração de outro portanto voltemos à análise do tráfico ilícito de imigrantes conforme eu disse o tráfico encontra sua definição no protocolo adicional relativo ao tráfico de imigrantes que complementa a convenção de Palermo em seu artigo terceiro diferentemente do tráfico ilícito de imigrantes que não contém nenhuma definição em qualquer protocolo adicional e diversamente do tráfico de pessoas que encontra sua definição no protocolo relativo ao tráfico de pessoas que também complementa a convenção de Palermo ainda é importante mencionar que o tráfico ilícito de imigrantes é conhecido também como os immigrants que centra sua conduta nas normas migratórias nos quais o objeto de proteção dessas normas é o interesse estatal voltado em filtrar os fluxos migratórios em contraste com o tráfico de pessoas qual a conduta afronta a sociedade a dignidade da pessoa humana e outros bens jurídicos de extrema relevância como a autodeterminação sexual à saúde à vida e à liberdade assim não há que se falar também em consentimento em relação ao tráfico ilícito de imigrantes já que ele por meios próprios procura uma organização criminosa para obter o fornecimento de documentos falsos inclusive ser transferido do seu país de origem para o país de trânsito onde pretende normalmente ingressar uma iniciar uma vida nova portanto o foco do tráfico das organizações criminosas é obter lucro com esse traslado com o fornecimento desse traslado e fornecer o trânsito dos imigrantes até o país escolhido no entanto não é apesar do imigrante se utilizar os próprios recursos para emigrar ao país de destino não significa que ele não se tornará vítima de tráfico de seres humanos ele poderá posteriormente ao chegar no local de destino ser submetido a formas de exploração ainda é muito comum que imigrantes que se utilizam dos serviços das organizações criminosas quando cheguem ao local de destino se submetam a extração de órgãos para custear os gastos com documentos falsos e inclusive os custos relacionados ao trajeto ao deslocamento de viagem também esse deslocamento pode se dar por vários meios a pé avião meios utilizam-se de meios simultâneos para tudo para poder burlar os controles fronteiriços dos países de destino vimos aí é muito comum na imprensa a questão dos de imigrantes que tentam ingressar ilegalmente nos Estados Unidos esse é um típico exemplo de tráfico ilícito de imigrantes eles contatam os coiotes que fazem parte de uma organização criminosa para poder adentrar os Estados Unidos de maneira ilegal e por lá fixar em residência na busca de uma nova condição de vida de novas condições de vidas diferentemente do tráfico de pessoas como nós vimos a definição contida no protocolo adicional artigo terceiro a expressão tráfico de pessoas significa o recrutamento o transporte a transferência o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo-se a ameaça uso da força ou outras formas de exploração abuso da situação de vulnerabilidade aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre a outra para fins de exploração a exploração incluirá no mínimo a exploração da prostituição de outrem formas de exploração sexual trabalho serviços forçados escravatura ou práticas similares a escravatura servidão e a remoção de órgãos nesse caso a finalidade da organização criminosa é explorar a vítima e com essa exploração auferir ganhos financeiros ou materiais e portanto mostra-se como um negócio altamente lucrativo porque uma mesma vítima pode ser explorada por um longo período vendida e revendida várias vezes entre as organizações criminosas ainda diferenciando os três institutos imigração irregular tráfico ilícito de imigrantes e tráfico de pessoas o consentimento no tráfico de pessoas não deve ser levado em consideração a partir do momento em que haja a presença de qualquer um dos meios comissivos conforme disto a intimidação ameaça fraude coação violência abuso da situação de vulnerabilidade abuso da situação de autoridade ou aceitação de benefícios ou qualquer outra vantagem para se obter o consentimento de uma pessoa que tenha domínio poder sobre outra e o rápido meus caros na aula de hoje nós vimos a análise da definição do tráfico de pessoas constante no protocolo adicional relativo ao tráfico de pessoas que complementa a conversão de palermo fizemos uma análise da ação dos meios comissivos e da finalidade de exploração no qual para a caracterização do crime de tráfico de pessoas é necessária a presença tríplice de pelo menos um de cada desses cada um desses elementos concorrendo cumulativamente e ainda procedemos as distinções entre o tráfico ilícito de imigrantes a imigração clandestina fraudulenta ou irregular e o tráfico de seres humanos tráfico de pessoas na próxima aula procederemos a análise dos fatores colaboradores para o tráfico de pessoas muito obrigada pela audiência e até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti